Música Carro Vendez agora aqui na Bari Semi Novos, nas esquinas da Itajaí com a Abdomadista Porque a Bari Semi Novos tem uma semana preparada com ofertas imbatíveis pra você Quer trocar de carro? Quer fazer o melhor negócio? Então vem pra Bari Semi Novos, Lincoln, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos, quer fazer um excelente negócio, tá procurando carro com procedência, com qualidade e com preço baixo de verdade Então vem pra Bari Semi Novos, porque aqui eu e minha equipe estamos preparados pra lhe fazer o melhor negócio em Semi Novos Então não perca tempo, vem correndo pra cá porque o seu próximo carro está aqui Vem pra Bari Semi Novos, aqui tem as melhores ofertas, olha só a primeira E tem pra você, aqui na Bari Semi Novos, este Volkswagen Updsi é o Speed 2017 Ele é completão por R$ 47.900, apenas R$ 47.900 Agora olha só esse Ficcate 500, é um tico em tchenco, 1.4 completaço, o ano teria 2012 por R$ 31.900 Apenas R$ 31.900, mais uma super oferta Volkswagen Saveiro Cross, esta é uma 2017 1.6 cabine dupla por R$ 65.900 Apenas R$ 65.900, mas agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora neste momento com a equipe de vendas da Bari Semi Novos Mais uma super oferta, Toyota Corolla X aí, este é o 2.0 2017 com apenas 13 mil quilômetros rodados Bacos Encore, o câmbio automático por R$ 87.900, apenas R$ 87.900 Mais uma super oferta, Fiat Strada, esta é uma Adventure Locker 2016 Ela é três portas, cabine dupla por R$ 59.900 Apenas R$ 59.900, não dá para perder, manda agora o WhatsApp que está na sua tela E entre em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi Novos Para fechar as ofertas desta semana, nós preparamos para você esta Nissan Frontier SL É uma 2016 4x4 a diesel, bancos em couro, tem kit multimídia, mais câmbio automático por R$ 119.900 Eu disse, apenas R$ 119.900 são ofertas imbatíveis para começar a semana com um novo carro na garagem, Lincoln Sem dúvida alguma, Fábio, é para começar com um carro novo na garagem, fazer um excelente negócio E tem mais um detalhe, clientes B10 tem transferência cortesia Não vai gastar nada para transferir o carro, vem para cá que eu garanto que aqui você vai fazer o melhor negócio Vem para a Bari, vem fazer um negócio campeão aqui comigo e minha equipe Vem para a Bari Semi Novos, vem para cá, vem para a Bari Semi Novos Porque aqui estão as melhores ofertas, esperando por você